Música Estreamos nossa conversa com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia Mineira. Ela tem como traços de sua personalidade os hábitos simples, as poucas palavras e as posições firmes. Mas não fala sobre processos em andamento, como a Lava Jato, ou assuntos que entrarão na pauta do STF, como a revisão do foro privilegiado. Antes de chegar à Suprema Corte, foi procuradora do Estado de Minas Gerais. Ela nos conta que já foi vítima de preconceito e ressalta que o trabalho não cansa, mas acha até ações? Sim. Carmen Lúcia nos recebeu para uma conversa em seu gabinete. Ministra, muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete. Para conversar com a gente. Eu sei que a senhora tem muita história para nos contar, porque somente aqui no Supremo Tribunal Federal são 11 anos, né ministra? Completando agora em maio. O que são esses 11 anos na sua vida? Um ciclo importantíssimo de realizações, de possibilidades de fazer algo diferente, algo que não é da gente nem para a gente, nem pessoal. Então, é um ciclo muito diferente na vida, na minha e na vida das pessoas que me rodeiam. Principalmente, eu acho que essa é uma pergunta que eu vou saber responder mais, quando este ciclo terminar, o que ficou e o que eu pude fazer pelo outro. Foram muitos processos, alguns com impacto popular, alguns que a gente poderia dizer assim, que ganham uma dimensão das pessoas acompanharem aquilo ali. E quais são, tem alguns que tenham marcado mais a senhora nesse momento, que tem esse impacto mesmo na população? Eu acho que houve uma mudança muito grande na população, na cidadania brasileira e no mundo. Há 10 anos atrás, o mundo era outro, o Brasil era outro. E eu acho que isso se reflete no judiciário. No judiciário, desde o primeiro grau, desde o juiz, no seu fórum, cuidando dos processos diante do cidadão até o Supremo. Claro que é outro momento. No caso do Supremo, teve uma mudança muito grande na composição. Neste período, nós temos hoje o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio e o ministro Gilmar, basicamente, mas que são já de um ciclo que vem de mais de 15 anos. O ministro Celso e o ministro Marco Aurélio com mais de 25 anos de Supremo, mas os demais, todos com um período mais recente, isso, 10 anos, 11 anos, e alguns com um ano e pouco. Essa composição mudou, exatamente dando uma mudança na jurisprudência, quer dizer, no conjunto das decisões e na forma de tomar decisões. Desde o julgamento da ação penal 470, em que foi acompanhada pelo Brasil inteiro, que também é uma grande mudança, porque antes não se tinha isso, até situações realmente de temas, por exemplo, quando julgamos a questão dos pneus usados que eram importados no Brasil, e nós tivemos uma mudança grande. Essa situação, como a da anencefalia, como a da marcha da maconha, como a liberdade de expressão, sofreu uma mudança grande na forma de ser julgada, de ser vista, na interpretação da Constituição e no impacto disso para os cidadãos, o que conduziu a que os cidadãos também passassem a prestar uma atenção muito maior em tudo. A senhora falou desse julgamento dos pneus, é um marco aqui, porque é exatamente trazer a discussão do meio ambiente aqui para dentro. Do meio ambiente para futuras gerações e com ponderações, porque eu fiz uma audiência pública na época, e as pessoas que achavam que poderiam perder emprego dessas empresas que importavam os pneus, queriam manter seus empregos. E a parte do meio ambiente e de um meio ambiente saudável para os atuais e para as futuras gerações, prevista constitucionalmente, era pouco entendida pelos cidadãos. Então, julgamentos como esse, pelo menos, marcam a sinalização do que a sociedade precisa de pensar. São julgamentos, portanto, muito novos, em temas que há 30 anos atrás sequer eram pensados. E a senhora trouxe, inclusive, essa audiência para dentro do Supremo. É verdade. O Supremo Tribunal tem feito audiências públicas para dar voz aos que se sentem atingidos, de alguma forma, pela decisão qualquer que seja ela, e por especialistas que podem trazer que, por exemplo, a importação e o trabalho com pneu usado pode causar doença que não pode ser pago com a vida daquele trabalhador. E tudo isso passa a ser compreendido, porque essas audiências são televisionadas, são acompanhadas, recebemos o tempo todo manifestações pelas redes sociais dirigidas exatamente ao Supremo. Então, é uma mudança muito grande da forma de ver e de ter, hoje, uma conversa com a sociedade. Conversa no sentido até de nós ouvirmos o que não muda a circunstância de que o juiz tem de aplicar o que estiver previsto em lei. Pois é, isso eu queria saber da senhora, né? O peso das ruas, esse ouvir das ruas aqui numa decisão no Supremo Tribunal Federal, pesa de fato? Primeiro, eu acho que as ruas, a cidadania não pesa nunca. Ela ajuda, ela se manifesta, é uma grande manifestação de mudança positiva do Brasil que as pessoas possam falar. Eu sou de uma geração que foi amordaçada durante muito tempo, que não é bom, é uma experiência traumática, ruim, a não-democracia, o autoritarismo é sempre ruim. Então, as ruas não pesam. O que pode ocorrer, de uma forma ou de outra, que a manifestação seja emocional e o direito é racional. O direito é uma barreira que o ser humano criou, para que, diante de um caso concreto, decida-se segundo a razão e não segundo a emoção de momento, porque emoções são passageiras e nos levam a tomar decisões que são, muitas vezes, equivocadas. E por isso, ao aplicar o direito, nós não lidamos com emoção. Nós lidamos com o direito que é razão. A senhora tem uma frase, inclusive, que diz que o juiz, quando vai julgar, ele tem que deixar a paixão em casa e ir para o julgamento com compaixão. Se não fizer isso, o que é que ocorre? Eu acho que uma desumanização do direito. Nós não lidamos com um processo só no papel. O que se passa, seja o papel físico ou o processo eletrônico, é que ali corre a vida de alguém, o interesse de alguém. E isso é que tem que ser levado em consideração. O ser humano erra. Se ele não errar, se não tivesse litígio, nós não precisaríamos de poder judiciário, não precisaríamos da figura do juiz. Mas o juiz tem que ver isso com compaixão, porém, com racionalidade. E a paixão cega e impede a racionalidade. Aí é que está o problema, né? Porque aí, realmente, o direito perderia também a razão de ser, né? Exatamente. O fundamento do direito é isso. Você luta para fazer justiça não segundo o seu pensamento de momento, que às vezes não é nem justiça, é vingança. Com raiva, não se julga. Com paixão positiva ou negativa, ódio ou amor, não se julga. Ou se combate ou se acalenta. Não. O direito resolve as coisas segundo uma lei que foi previamente estabelecida. Portanto, aplica-se a lei àquele caso, sabendo que ela já existia quando foi praticado tal ou qual há. A senhora citou agora há pouco que foi de uma geração ali que sofreu muito a mordaça, né? O não poder falar, esse controle, a censura. E tem um voto da senhora que virou, assim, um clássico no direito, que é quando a senhora cita ali a ciranda, cala a boca, já morreu. E a senhora cita nos seus votos de Rui Barbosa a um ditado popular. E aí eu faço duas perguntas para a senhora nesta linha. Uma, de onde vem a inspiração na hora que a senhora está montando o voto para poder escolher essas frases? E a outra coisa, existe de fato uma preocupação do Supremo, dos ministros, de se fazerem entender? Porque judiciário, direito, não é uma coisa fácil de entender. Deveria ser, principalmente o direito constitucional, que é o direito do cidadão. Porque a pessoa pode passar, aliás, deve, passar a vida sem passar perto do Código Penal. Agora, sem passar pela Constituição é impossível, porque o direito à vida está garantido na Constituição. Então, quanto mais nós nos fizermos entender, mais o direito se legitima. A decisão fica legitimada. Os juízes não são escolhidos pelo voto, pelo povo, pelas urnas. Por isso mesmo, ele se legitima pela autoridade do que é decidido segundo a lei. Quanto mais isto for entendido, mais a legitimidade será maior. Mas nós teremos decisões legitimadas e a pessoa pode não gostar de ter perdido uma causa. Mas ela compreenderá por que ela não foi exitosa, ela não foi vencedora. E o direito tem esse ranço mesmo, de um, que a gente chama de juridiquês, juridiquês, muito chato, muito ruim, muito pouco compreensível. E isso é algo que tende a ser superado no mundo inteiro. Isso era um pouco a reserva que era feita pelo conhecedor, que não tinha preocupação de passar o que estava fazendo e queria que a força da autoridade se fizesse de uma decisão apenas pela circunstância de que ele está com a toga nos ombros. A toga sobre os ombros faz com que o que foi decidido precise de ser cumprido. Não impede a discussão e, principalmente, demanda que seja compreendido o que foi decidido. Essa é uma mudança no mundo todo. E a inspiração ou vem, ou simplesmente flui? Ah, eu acho que flui mesmo. Eu não fico pensando muito nisso. E a gente vai aprendendo, por exemplo, eu passei pelo eleitoral e aí a gente lida com um candidato a um cargo de vereador no interior que precisa de entender se, afinal, ele vai ou não continuar no cargo. Conforme o que for dito, nós vamos ter situações realmente muito estranhas em que você diz que os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes para o provimento do agravo, para que o RESP seja, que tenha trâmite. Claro que o principal interessado, que é aquele que vai ou não continuar no cargo, quer saber só isso. Eu fico ou eu saio do cargo? Então, nós precisamos de cada vez mais aproximarmos o que nós decidimos de uma linguagem que seja não banal, não vulgar, mas compreensível. Ministra, e hoje a senhora acha que, qual é a análise que a senhora faz em relação a esse entendimento da população sobre o papel do judiciário? Porque são muitas causas no judiciário. É tanto processo, vai de denúncia, passa por julgamentos como a senhora citou do caso dos pneus, feto anencefalo, é muita coisa. Existe um foco no judiciário hoje muito grande. A senhora acha que a população percebe isso de que forma, de que forma isso impacta a população? Eu acho que está acontecendo o que foi anunciado ou preenunciado desde a década de 60 e de 70, que o século XXI começaria com a proeminência do poder judiciário. Isto não é algo que tenha sido pensado no Brasil ou dito no Brasil. Para citar apenas um grande filósofo do direito, Norberto Bobbio, ele dizia, nós conquistamos direitos fundamentais, é hora de efetivá-los. Se esses direitos não se tornam efetivos naturalmente, é preciso o judiciário para garantir que eles sejam aplicados. Logo, a ênfase será do poder judiciário. Está acontecendo exatamente isso. Eu acho que a população, de uma forma geral, e isso em todo lugar não é, repito, uma experiência exclusivamente brasileira, despertou para o papel do judiciário, que se ele não for atendido naquilo que ele acha que é seu direito, ele busca a figura do juiz. Ele não abre mão disso, ele não fica reclamando, ele passou a reivindicar. E o órgão de reivindicação é mesmo o do poder judiciário. Agora, por outro lado, não termina havendo um excesso, não sei se eu posso usar esse termo, mas um excesso de judicialização das coisas. Tem processo que é como se você dissesse assim, vem parar no Supremo até uma briga por tampinha de garrafa. É a expressão que a gente usa na rua. Então, isso também não termina sendo um excesso de judicialização? Porque eu não sei se é um excesso de judicialização. Talvez seja normal, e a gente, como está vivendo a experiência do momento em que isso acontece, tende a dizer que é um excesso de judicialização. As pessoas querem solução para os seus problemas. E elas não querem que uma briga num condomínio acabe na morte de um, por causa de uma vaga de garagem, como já aconteceu. E se acabar de todo jeito, isso vai parar no poder judiciário. Então, o que ocorre hoje? As pessoas procuram um terceiro, e esse terceiro é o próprio Estado juiz, para resolver seus problemas. No caso brasileiro, nós temos, primeiro, uma Constituição, que é a de 1988, que deu muito mais direitos do que se teve nas Constituições anteriores. Não havia previsão de tantos direitos, não havia tantos temas que pudessem ser considerados fundamentais. Logo, a nossa Constituição possibilitou isso. Segundo, no ciclo democrático, pós-autoritarismo, nós temos mesmo a busca de direitos muito maior do que antes. E terceiro, o que o judiciário hoje tenta, no caso brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça, é buscar quais são as novas formas de solução de conflitos na sociedade, que não precisa de ser via processo judicial tradicional. Por isso, tem ênfase hoje a mediação, a conciliação, a arbitragem, que são outras formas de se resolver em conflitos com o terceiro, com a presença do judiciário, muito mais como controlador. Só para se ter uma ideia, no caso brasileiro, nós fizemos, em dezembro do ano passado, a 11ª semana da conciliação nacional. Foram, numa semana, 663 mil audiências, portanto, processos que são colocados em tentativa de solução, com quase 500 mil soluções de casos. Então, as pessoas querem, é uma solução para o seu conflito, para a sua lide, com o seu vizinho, com aquele locador, com aquele que comprou um produto estragado. Ele não quer abrir mão do seu direito. E o judiciário precisa de resolver isso com essas novas formas de solução de conflito. O que a gente sabe é isso. O ser humano quer ter direitos e lutar pelos seus direitos. Compete a nós, do Estado e da sociedade em geral, pensar quais são as formas de solução fora do processo tradicional, que seria restrito, portanto, aquilo que precisa mesmo de um processo formal para a resolução. A gente vai continuar conversando com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. E, no próximo bloco, ela vai falar para a gente, inclusive, essa experiência da mulher no judiciário. Eu volto já. Estamos de volta. A gente está conversando com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Ministra, a gente está na semana em que se comemora o Dia da Mulher. A senhora foi a primeira mulher presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Agora preside a Suprema Corte no país. Existe já a condição absoluta de igualdade de homens e mulheres no mercado de trabalho, por exemplo? Não. Não existe. Estamos ainda muito longe disso. Há não apenas uma desigualdade muito significativa. E, mais do que isso, existe uma discriminação grande ainda contra a mulher. Há uma violência, não apenas a violência física, a violência psíquica, mas ainda realmente um preconceito contra a mulher. Isto se passa em todos os lugares e esta é também uma forma de a gente vencer situações anteriores, vencer barreiras e buscar essa igualdade, que não vai vir de graça. Quer dizer, ela vem no fluxo de uma luta que é empreendida mundialmente para que as mulheres tenham os mesmos direitos, não apenas na letra da lei, mas na vida. Eu acho que, talvez, com mais uma ou duas gerações, nós tenhamos já um quadro mais significativo. Mas, hoje, não. Há uma discriminação grande contra a mulher. A senhora percebeu isso desde muito cedo, do tanto que a mulher tem que trabalhar muito mais, se esforçar muito mais. Sim, desde criança até porque essa é a realidade da sociedade, de uma sociedade ainda muito machista, e que acha que a mulher continua sendo, em grande parte, secundária no seu papel político, no seu papel funcional, no seu papel social, enfim. E, portanto, a gente percebe isso desde sempre. A senhora foi vítima em algum momento de preconceito? Em várias ocasiões, por exemplo, em concurso público até, que é muito menos comum, porque, como você tem regras de edital a cumprir, supostamente haveria igualdade. Eu ainda sou de uma geração que a banca, nitidamente, se tivesse igualdade, preferiria um homem para o procurador do Estado do que uma mulher. Na cabeça deles, viajaria com mais tranquilidade, para fazer audiências no interior. Então, você tem que demonstrar muito mais o seu valor do que um homem precisaria. Mas, como eu disse, eu acho que essas coisas se enfrentam para se vencer, para que quem via depois tenha uma situação melhor. A senhora, no bloco anterior, falou sobre ter a toga para decidir, né? Quando está aqui dentro. Quando tira a toga, a senhora consegue, a senhora, a gente conhece aqui do Supremo Tribunal como uma pessoa de hábitos simples, né? O orca-rólico também, né, ministra? Trabalha muito. Não, mas não é porque eu sou orca-rólica, é porque há o que fazer sem parar. É por serviço. Mas, no dia a dia, de hábitos muito simples, mesmo no cargo de presidente do Supremo, a senhora consegue manter esse dia a dia com a simplicidade de andar na rua, de pegar um táxi? Não muda nada o cargo. As pessoas, eu acho, que ficam com uma certa ilusão de que o cargo veste a gente. Não, a gente ocupa a cadeira que é de um cargo. Se há um ser humano antes do cidadão, há antes do profissional. Acho que isso vale em todos os setores. No judiciário também. Não muda muito. O que muda, eventualmente, porque nós temos a TV Justiça, então hoje as pessoas conhecem muito mais os juízes, os juízes do Supremo, inclusive, e, portanto, há uma abordagem, eventualmente. E quando abordam a senhora? O que dizem? Desde pedido de preferência para algum julgamento até comentários, pró e contra algum voto, algum julgamento. Às vezes aconteceu, às vezes nem aconteceu, às vezes foi mal entendido. Mas, no meu caso, eu nunca tive problemas de constrangimento, o que não significa que não possa até uma hora acontecer. Mas, até hoje, não aconteceu. Mas, já passou por alguma situação curiosa? Não sempre passa. As pessoas, às vezes, não sabem com quem exatamente se está falando. Mas, fala assim, você é aquela? Imagino que ele esteja pensando, eu não sei exatamente quem, mas nós tivemos um caso aqui de um colega, que já saiu do tribunal, que contava sempre que pediram a ele uma foto, e a pessoa que pediu, assim, com muita... Não faço questão de tirar uma foto com o senhor. Depois que ele deixou, na hora que ia saindo, que a pessoa perguntou assim, o senhor é mesmo quem? Depois de pedir a foto. Então, não se sabe, eles não sabem identificar exatamente, mas... Mas a televisão faz isso, ela mostra muito e, portanto, projeta, e você entra sem pedir licença na casa das pessoas. Ministra, a senhora também ressaltou no bloco anterior a composição do Supremo, né? Tem decanos aqui, enfim, tem uma... Mas está chegando também um ministro novo. Como é que está a expectativa para a chegada de um senhor? A gente recebe com muita naturalidade, quer dizer, a saída, a perda de um colega, não por idade, por escolha, como foi a morte do ministro Teori Zavascki, causa um impacto que é próprio da vida. A gente convive durante um bom tempo, passamos no tribunal um grande tempo, nos tornamos amigos e, portanto, o impacto é enorme. Agora, a justiça é contínua, o serviço é contínuo e a vida, a força da vida é muito grande e tem que continuar, até porque nós prestamos um serviço ao público que não pode parar. Então, nós recebemos com naturalidade, com muita receptividade. O juiz que entra é recebido por nós com enorme boa vontade de tentar ajudar, recompor o colegiado com a presença desse novo membro e, portanto, acho que isso é uma característica boa desse colegiado. O que ficou, por exemplo, de crítica, de eventual crítica na época de Sabatina, aquilo ali é uma questão do Congresso. É uma questão fora, não é uma questão do Supremo. Não se teve uma palavra de crítica aqui e o Supremo não participa dessa escolha. O Supremo recebe o escolhido pelo presidente e pelo Senado, representando o Congresso Nacional e depois nomeado pelo presidente da República como exercício de uma função que é própria do presidente, que é um ato de atribuição do presidente que nós respeitamos, até porque nós defendemos e garantimos a Constituição. E isso está na Constituição e é um bom nome que vem para ajudar, para compor. A perda de teoria ainda vai ser um processo longo para superar aqui, né, ministra? É, porque, por causa da forma com que se deu, quer dizer, é uma morte violenta, é uma morte inesperada, é alguém que fazia um grande trabalho, era um homem extremamente ameno, era um ótimo juiz. Então, a gente se ressente de toda perda na vida, muito mais de um amigo. Eu vou abordar um tema, se a senhora não se sentir confortável, não tem problema, mas, assim, uma outra grande perda a senhora sofreu esse ano, que foi a do seu pai, no início do ano. Qual era, o que era exatamente a imagem do seu pai na sua vida, na sua trajetória? O que é que representou o seu pai na sua trajetória? Eu acho que a minha família tem uma força grande na minha vida, mas os ciclos da vida são assim. Eu acho que não... São tristes, mas é assim. Isso também é vida. Ministra, em relação à pauta do Supremo Tribunal Federal, a senhora, na presidência, então, que vem aí com essa pauta, o que é que a senhora acha que tem, assim, de julgamento este ano, neste ano especificamente, de 2017, que vai ser aquele julgamento que vai mobilizar a população? A gente sabe isso mais depois do que antes. É? É. Às vezes, um julgamento que a gente acha que não terá maior repercussão, acaba tendo. O Supremo tem uma pauta de temas econômicos, sociais, de direitos fundamentais, administrativos, muito carregada. Mas eu não sou capaz de antever qual é a repercussão disso, realmente. Temas polêmicos é que terminam... Aqui temas polêmicos não faltam. Temas polêmicos. Polêmico não tem faltado em canto nenhum, né, ministra? Agora, o que é que a senhora diria, eu vou voltar ao tema do começo da conversa da gente nesse bloco, a questão da mulher. O que é que a senhora diria hoje para aquela mulher que ainda se sente oprimida, mas que não conseguiu se libertar ainda e está buscando uma inspiração para dizer vou superar, vou sair dessa vida, vou crescer? Eu acho que as mulheres hoje são mais unidas no sentido de ter espaços muito apropriados de busca, de conhecimento, de informação, de formação profissional para saírem de uma situação de subserviência, de dependência e de violência. Isto já mudou no Brasil e eu acho que toda mulher que achar que vive uma situação dessa, ela tem hoje condição de buscar alternativas. E eu acho que elas devem buscar. Qual seria a pauta, independentemente do judiciário, mas qual seria a pauta que a senhora queria ver acontecer no Brasil? Eu acho que é de igualdade da cidadania brasileira, que todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos, a oportunidade de ter os seus direitos iguais efetivados, concretizados. Isto é o que eu queria mais ver no Brasil. É um sonho possível? O direito constitucional é o direito dos sonhos possíveis. Isto está na Constituição com todas as letras. É o que a senhora disse no comecinho aqui, né? Quer dizer, nasceu, você já está na Constituição. Pois é, e a Constituição prevê essa igualdade. Vai sentir saudade aqui da presidência, ministra? Não, eu não sinto saudade de cargo público. São tarefas, são funções que a gente exerce e que, numa democracia republicana, é uma passagem rápida. Nós aqui somos nuvens passageiras. O que é permanente é a justiça. Ministra, muito obrigada por nos receber e conversar com a gente. Eu que agradeço muito. Muito obrigada pela presença. Faltem sempre. O Supremo é também uma casa de todos. O Supremo é também uma casa de todos. E aí E aí E aí